Oi pessoal, seja bem-vindo ao Dia Arquidecore e no vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas para decorar a sua cozinha pequena. Não é porque a sua cozinha é pequena que você vai ter pouca coisa para guardar. Então aproveite cada uma dessas dicas que eu vou falar agora. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar o layout da sua cozinha e ver qual deles fica ideal para o espaço que você tem. É muito importante ligar os pontos principais, como a geladeira, o fogão, a pia. Assim você consegue visualizar a circulação que você vai precisar e também a distância entre eles. Uma cozinha, por mais pequena ou estreita que seja, precisa no mínimo ter uma circulação de 90 cm. Caso você tenha uma circulação menor, você vai ter problemas aí na hora que for trabalhar, você não vai ter como se movimentar, vai ficar aquela coisa muito estreita. Então tenha muita atenção nisso. A dica número 4 é uma dica bem funcional. Coloque uma lixeira embutida na bancada. Você consegue aproveitar mais espaços ali. Então assim, é bem prático na hora que você for utilizar. Se você for utilizar móveis nas cores mais neutras, cores mais escuros, sempre coloque uma bancada branca, revestimentos claros, para dar esse contraste e ampliar. Já no caso, se você for utilizar uma bancada preta, é interessante você colocar móveis bem claros, porque assim não vai deixar o ambiente fechado. Procure sempre integrar a sua cozinha com a sala. Quando a cozinha não é integrada, traz a sensação de um espaço restrito e pequeno. A partir do momento que você integra, traz a impressão que realmente a cozinha é maior. Aumenta a área de circulação e traz aí um conceito de um espaço livre e aberto. Uma ótima opção para espaços pequenos é ter aí um porta-tempero daqueles bem estreito, que você encaixa ao lado da geladeira ou também ao lado de um móvel. Ele é bem funcional e principalmente quando a cozinha é pequena. Você aproveita bem para colocar vários temperos e organizar. A oitava dica, que é uma das que eu sempre falo nos vídeos, é de você utilizar cores claras. Porque assim, quando você predomina aí as cores claras nos móveis ou nas paredes, que você consegue trabalhar aí com a combinação, mas que deixa o seu ambiente clean, ele vai trazer uma sensação que realmente é maior. Invista sempre na iluminação da cozinha. De preferência, sempre colocar uma janela para favorecer aí a iluminação natural. E nada de colocar lâmpadas quentes, porque as lâmpadas quentes, elas servem mais para efeitos. Já o ideal é você colocar lâmpadas com temperaturas frias, porque assim você vai conseguir deixar a sua cozinha bem iluminada. E para fechar com chave de ouro, eu vou falar aqui a última dica. É para você utilizar plantas aí na decoração da sua cozinha. Não é porque é na cozinha que você vai deixar de colocar aí um vasinho com plantas. As plantas, elas trazem aí muito charme e faz toda a diferença aí na decoração. Sem contar que traz esse ar verde e deixa a cozinha muito mais alegre. Bom, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva aqui no canal abaixo. Deixa o like aí. Ativa o sininho, porque aí você recebe todas as notificações do canal. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho